A lei brasileira que disciplina a veiculação de audiovisual por assinatura é de 2011 e ela deixa bem claro quem produz não pode distribuir e quem distribui não pode produzir. O projeto em análise na CCT elimina as limitações à propriedade cruzada de produtoras e distribuidoras de conteúdo. Mas esse é apenas um dos itens polêmicos. Das muitas maneiras de assistir uma partida de futebol, a mais antiga e mais divertida, é claro, é dentro do estádio. Mas aí vem a internet, os celulares e hoje o espetáculo vai aonde você estiver nas suas mãos. Em fevereiro deste ano, milhares de torcedores ficaram sabendo que o único meio de assistir a um jogo da Liga de Campeões da Europa era via aplicativo na internet. Nem os canais da TV por assinatura transmitiram. Os membros da comissão não se manifestaram contra o fim das restrições às empresas de distribuição e produção. O foco da discórdia foi quanto à necessidade de deixar bem claro que os serviços via internet não se incluem na lei que rege as TVs por assinatura. O relatório do senador Harold de Oliveira apreciou várias emendas com destaque para a proposta do senador Ângelo Coronel e incorporou elementos do voto em separado do senador Rodrigo Cunha. Na próxima semana, um novo parecer será levado à votação. Quem vai ganhar com isso é o consumidor. Quem não vai ficar sujeito é obrigado a comprar um canal, um pacote, para assistir, por exemplo, uma Netflix, um Fox. Ele pode comprar diretamente por R$ 30, em vez de pagar num pacote R$ 300. É questão também de defesa do consumidor. Vamos ver o seu serviço.